O Pix, por exemplo, qual a diferença do Real Digital para uma transferência online? Por que eu vou precisar disso? Essa é uma pergunta muito comum, uma dúvida que as pessoas têm muito. Mas, de fato, o Real Digital e o Pix são bem diferentes. Eu acho que a melhor forma de marcar a discussão entre elas é dizer qual foi o objetivo de criação do Pix e qual é o objetivo agora de criação do Real Digital. O Pix foi criado para você popularizar, democratizar o acesso ao serviço de pagamento. E ele foi um sucesso nisso, incontestável. A gente é referência internacional com o Pix. E o Real Digital, a gente está usando essa tecnologia que o Aristide descreveu para facilitar o acesso a serviços financeiros. Quando você tem o valor registrado e acessível de uma maneira simples e confiável, como a tecnologia de DLT permite, você... A gente já vai ver aqui, porque ele não vai falar blockchain. Você viu que ele falou a tecnologia que o Aristide descreveu. E agora ele meteu um DLT. Vocês já viram para onde a gente vai caminhar. Então, Fábio Araújo, Fábio Araújo, ele vai tentar se conter. Vocês vão perceber que ele vai tentar se conter muito sobre o uso do termo blockchain. Ou falar sobre o Bitcoin. Vocês vão perceber isso durante a live. Baixa o custo e você democratiza o acesso ao serviço financeiro. Hoje, as pessoas fazem um pagamento com facilidade, usando o Pix. E a gente quer que, com o Real Digital, as pessoas possam fazer um empréstimo com mais facilidade, ou ter uma opção de investimento mais acessível, um seguro mais fácil. A gente quer trazer esses produtos financeiros para a mão das pessoas e aumentar a bancarização no Brasil. Aumentar a bancarização no Brasil. A bancarização acontece através de qual instituição? Dos bancos. Os bancos querem as pessoas que são desbancarizadas? Querem? Deixa a pergunta. Querem? Esses pontos que me pegam, saca? Isso aí que me pega. Se com o Real, que é o dinheiro que o país já tem, os bancos não querem as pessoas, os desbancarizados, por que com o Real Digital, os bancos vão permitir que essas pessoas tenham acesso a produtos do mercado financeiro? O Real já não é a moeda do Brasil? Já é. É o Real Digital que vai permitir que as pessoas, tendo um país tão desigual, é o Real Digital que vai permitir a bancarização, o acesso das pessoas que não tiveram acesso até hoje, em séculos. É o Real Digital. Certeza? Certeza. Qual é a diferença entre fazer, assim, tentando aprofundar um pouquinho ainda, qual a diferença de eu tentar fazer, sei lá, um empréstimo no Real Digital ou no Pix? O Pix, ele está ligado no sistema financeiro convencional, no sistema financeiro tradicional, e tem todos os custos de operacionalização, você tem todos os custos de recuperação de crédito, que nesse ambiente, a operacionalização, ela faz parte da tecnologia, e a recuperação do crédito, ela é simples por causa dessa facilidade de você perceber de quem é cada token. Então você sabe de quem é o ativo que está sendo dado, que é garantido, então você não tem como... Mr. Bitcoin, bring me money, give me... Obrigado, obrigado, obrigado aí pelos sensates, tamo junto. Cara, olha só a sabonetada, isso é sabonetada do Fábio Araújo, é uma sabonetada, é uma sabonetada. Presta atenção, ele começa falando que o Pix está integrado ao sistema financeiro, recuperação de crédito e tal, e tem custos inerentes e tal, e ele vai tentar, ele vai tentar falar que com o Real Digital não vai ter esses custos, porque você sabe quem tem o quê, quem é dono do token e tal, sendo que não é verdade. O Banco Central brasileiro, ele não vai fazer empréstimo diretamente para as pessoas, vai? O Banco Central vai fazer empréstimo? O Banco Central vai emitir o dinheiro diretamente para as pessoas? A gente sabe que não é isso. O próprio Banco Central já falou que essa moeda, o Real Digital, ela vai ser emitida para os bancos. Não, a recuperação de crédito vai ser mais facilitada, porque, cara, a recuperação de crédito, o cara tomou o empréstimo, a maior parte das pessoas que tomam o empréstimo, elas gastam o dinheiro do empréstimo e não tem dinheiro para pagar o empréstimo. Quando você fala em recuperação, a pessoa, os mais ferrados no Brasil, eles tomam o empréstimo para pagar a conta. Não é para ficar acumulando e guardando dinheiro em casa, o cara precisa comprar comida para pôr na mesa. O cara pega o dinheiro, gasta o dinheiro e não tem dinheiro para pagar o empréstimo de volta. Então a recuperação do empréstimo é difícil e tem custo e os juros é tão alto, porque as pessoas não pagam o empréstimo porque elas não têm mais o dinheiro para pagar. Se elas tivessem, o banco debitaria diretamente das suas contas. As pessoas, a maior parte das pessoas que tem conta em banco, quantas não têm o dinheiro debitado diretamente da conta, tem a conta bloqueada? Agora, com o Real Digital fica mais fácil saber o dono do token. Caramba, então, espera aí. A pessoa pegou o empréstimo, comprou pão ou foi no mercado e comprou comida no mercado, não tem dinheiro para pagar o empréstimo de volta, mas vocês sabem com quem está o token, você vai tirar do mercado? É isso, senhor Fábio Araújo, que o senhor está dando a entender, porque você identificou? Nossa, velho, você vai tirar do mercado onde o cara já gastou o dinheiro? Quem vai se fuder o cara do mercado? Nossa, mano, eu estou babando aqui, mano. É, está de brincadeira, né? Vamos continuar. Cada token, então você sabe de quem é o ativo que está sendo dado em garantia, então você não tem como usar isso em outro ou como perder aquilo. Então você reduz o custo operacional e você reduz o custo de recuperação de crédito. Isso facilita muito a obtenção de um crédito barato em comparação com o que a gente tem hoje no mercado. Esse problema é um problema real, tá? Esse problema que ele está falando é um problema real. O brasileiro, isso acontece no mundo, o que ele faz? Ele, para conseguir crédito, esse é um problema real. Isso aqui, eu, 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 foi a pessoa, uma das pessoas que deu esse tipo de solução para o mercado, porque eu fiz um projeto para CETIP, antes de virar B3. Cara, olha só, CETIP e ele vai B3 nas reuniões com o Banco Central, nas reuniões com grandes bancos, porque esse é um problema real. O que o brasileirinho criativo faz? O cara pega o ativo, vai no banco A, B ou C, dá como garantia, né? O mesmo ativo como garantia. Os bancos, obviamente, não tem capacidade de cruzar essas, não tem capacidade de cruzar os dados, para saber se o ativo já foi dado como garantia. E aí, o cara da default, deixa de pagar e tal, consegue o ativo quem pegar primeiro. Quem pegar o ativo, fica com o ativo. O resto, perdeu. Esse é um problema. Esse é real. Isso aqui, o cara não é a história do cara, não. Isso é um real. Esse é o problema real, tá? O brasileiro faz isso. Eles não têm a capacidade de verificar se o ativo já foi dado como garantia para conseguir um empréstimo. Não cruzam. E o cara dá o ativo em vários locais, não paga. Quem conseguir recuperar o ativo primeiro, leva. O restante fica a ver navios e fica com a dívida, tá? Isso, isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato mesmo, tá? Eu estava aproveitando a deixa aí do Fábio. Sim. Eu disse assim, que você, né, o real digital é uma plataforma. Uma plataforma para a gente construir novos serviços financeiros. Lembrando, quando eu falei do blockchain, lembra que o blockchain veio para tentar operacionalizar certos graus de intermediação? Com essa tecnologia, trabalhos que são meramente operacionais, eles poderão ser automatizados, diminuindo o custo desta intermediação e, consequentemente, tornando esses outros produtos e serviços financeiros mais acessíveis à população. Por exemplo, o investimento, a partir do momento que eu tokenizo o investimento, o investimento, muitas vezes, hoje, privados, que você tem um valor mínimo de R$1.000, R$2.000 para começar a investir. Com essa tecnologia, eu posso fragmentar, ou seja, dividir pedacinhos e vender, cada um deles, por exemplo, R$10, R$5. Não é por causa do real digital que isso vai ser possibilitado, tá? Não é por causa do real digital que essa fragmentação dos investimentos vai poder acontecer. Não é, não é, definitivamente não é. Não é isso que vai permitir essa nova acessibilidade ou esse novo pool de produtos. De forma alguma, de forma alguma. R$10,00, tornando investimentos hoje bem mais acessíveis à população, por exemplo. Da mesma forma como outros produtos, investimentos e crédito, como o Fabio citou, e assim por diante. O Gabriel Soares mandou lá no chat uma coisa que eu acho muito, muito viável. Já foi uma palestra deles abertamente, estão participando do desenvolvimento do projeto e os bancos querem integrar outros países para utilizar moedas sem necessidade do dólar. A gente acabou de ver aqui no comecinho da live, a Rússia, a gente acabou de ver, a Rússia já disse e declarou que vai aceitar as moedas digitais de outros países para pagamentos lá dentro. Então os caras vão, eles querem, isso vai ser um movimento global. A galera vai tentar se proteger, se proteger no sentido de que o dólar fica à mercê dos mandos e desmandos dos Estados Unidos e os países vão querer alternativas ao dólar. Então você facilitar a circulação da moeda do país de um lugar para o outro, pode fazer com que o dólar perca a força. Então eu concordo com o Gabriel, reforça o que o Gabriel acabou de falar no chat, reforça a notícia que a gente acabou de ver sobre a Rússia. E os caras na Rússia, foi o que eu comentei também, o Renan Ferreira até reforçou aqui, os caras vão achar uma maneira de tentar contornar o problema das sanções que eles estão sofrendo, aceitando moedas de outros países. Então se tem sanções em relação ao dólar, talvez não tenham em relação ao real digital. O Brasil já fez pagamento em moeda digital diretamente para a China. Então a gente está percebendo uma tendência e uma coisa que os países vão tentar achar para contornar, um meio para que os países vão tentar achar para contornar essa dependência do dólar. Isso, cara, eu acho, na boa, eu acho isso até de certa forma positivo, quando você tenta diminuir a dependência que todos os países têm em relação ao dólar, tá? Mas não estou dizendo que a CBDC é boa, muito pelo contrário, eu não acho que a CBDC tem nada de bom para a população. Mas encontrar maneiras para diminuir a dependência em relação ao dólar, eu acho positivo e acho que isso deve ser explorado de alguma maneira. É um impacto bem grande na economia, né? A gente tem um potencial bem grande com o desenvolvimento do real digital. Mas para a pessoa comum, na prática, como é que ele vai usar o real digital? O que vai impactar na vida dele? Como é que a gente se beneficia disso? A gente espera que a relação das pessoas com o real digital se dê através dessa janela que o Pix abriu, né? As pessoas, hoje, elas estão sempre usando lá o aplicativo delas, vendo uma opção de crédito. Às vezes você abre para ver, ah, será que eu recebi aquele pagamento do Pix? Ou eu preciso fazer um pagamento no Pix? Aparece a opção, você não quer investir com a gente? Você não quer um cartão de crédito? Você não quer um crédito pré-aprovado? Como se isso fosse positivo, né? Porra, como se isso fosse... Ao invés de educar a população, velho, é foda. Isso, para mim, é mais uma característica de que a galera quer deixar a galera na... Tá de sequinagem, né? É foda, cara. Ao invés de educar adequadamente, a gente não tem educação financeira. A gente não tem educação financeira. A gente não sabe lidar com o nosso dinheiro direito. E a gente é mantido nessa vida precarizada, absurda, onde a pessoa, onde eles acham que incentivar a pessoa a abrir o aplicativo para ver se tem um cartão de crédito novo ou um crédito novo disponível para eles é positivo. Isso, para mim, isso, para mim, é manter a população absolutamente escravizada, cara. Isso, isso, isso mostra o quanto o governo, é interesse do governo manter a população escravizada. Na boa. O que a gente espera que o mercado digital permita é que os produtos que hoje já são oferecidos já são oferecidos em uma variedade maior, que possa ir direto na necessidade da pessoa. E outra coisa, isso mostra também que reforça que a moeda digital vai ser entregue para os bancos e os bancos vão tentar achar as maneiras mais criativas de empurrar novos produtos para as pessoas se endividarem mais. Aí a gente começa a conversar com o Open Finance para você... Porque, cara, o que ele está falando é isso, é incentivo, incentivo à dívida, incentivo ao endividamento. Acessar outros serviços. Então, você tem mais variedade de serviços financeiros oferecidos para a população a um custo mais barato. Então, a ideia é você abre o seu aplicativo, ah, eu preciso fazer uma poupança. Aí você tem várias opções com relação à poupança e opções mais adequadas que você tem hoje em dia. Beleza, eu queria falar um pouquinho da parte importante do Real Digital, que é a história dos Smart Contracts. Então, assim, toda vez que a gente está falando sobre Real Digital, a gente está abordando um bocado essa parte. E a sensação que eu tenho, enquanto usuário futuro, é que eu vou diminuir muito a chance, por exemplo, de levar um golpe. De fazer uma compra de um carro, uma venda de um carro e, sei lá, não receber. Eu não sei nem o que falar. Na boa. Por aí, vamos falar um pouquinho disso. O que é o Smart Contract e como é que isso vai beneficiar a gente? Bom, quando as pessoas me perguntam o que é o Smart Contract, eu costumo dar um exemplo do que ocorre em outras jurisdições, aqui não no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando você vai comprar, por exemplo, o imóvel. Só para dar esse exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai comprar o imóvel, eu vou comprar o imóvel do Fábio. O que é que acontece? Eu entrego o dinheiro a um advogado, um advogado que nós concessuamos. O Fábio entrega para esse advogado a propriedade do imóvel e o advogado vai fazer a troca. Passar o dinheiro para o Fábio e passar o imóvel para mim. O Smart Contract, na verdade, ele é um código, um código computacional dentro dessa plataforma, dentro da plataforma blockchain, que permite a troca desses ativos de forma segura. Então, ele faz o papel desse advogado. Então, por exemplo, dando um exemplo, se fosse comprar um carro com o Gustavo, e eu não confio no Gustavo, eu falo, Gustavo, dá o documento do carro que eu te transfiro o dinheiro. E o Gustavo fica dizendo, não, me transfiram o dinheiro que eu te dou a propriedade do carro. O que é que podemos fazer nessa nova tecnologia? Então, tem o Smart Contract, um código ali, que, na verdade, ele diz assim, eu faço a troca de venda de carros de valores combinados. Então, a partir do momento que tem esse Smart Contract, eu transfiro o dinheiro para o contrato, o Gustavo transfere a propriedade do veículo para o contrato, e o contrato, esse Smart Contract, vai fazer a troca. Vai passar o contrato para a minha propriedade, e vai passar o dinheiro para a propriedade do Gustavo. Dessa forma, essa tecnologia permitirá, sim, a redução desses custos de intermediação e tornará-las muito mais seguras para a sua população no dia a dia. Cara, sendo centralizado, é o Smart Contract que vai permitir isso? Sendo centralizado? Não, isso já é possível, né? Já seria possível. E seria possível como? Seria possível, tão e simplesmente, se o veículo, se a propriedade do veículo, estivesse em posse do dono, de maneira digital. E não é! Essa que é a questão! Essa que é a questão! Vocês acreditam mesmo que o Detran vai, por exemplo, que você vai chegar no ponto de ter o seu carro digitalizado? O Brasil não tem identidade digital. Vamos lembrar que a identidade digital no Brasil, que foi homologada agora durante a pandemia, que se não foi nem identidade digital, foram assinaturas digitais, o novo modelo de assinatura digital eletrônica que o Brasil tem, não previu blockchain. Sem a identidade digital, como que você confirma a propriedade do documento? Ele está falando uma coisa aqui que é super óbvia, que a gente sempre falou que dá para fazer com blockchain. Dá! Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam ter uma identidade digital baseada em blockchain, que o governo não fornece, o governo licencia empresas que vendem a identidade digital para as pessoas. Você precisa que os veículos todos sejam tokenizados e estejam na identidade digital da pessoa para quando a troca for efetuada, a contraparte depositar o dinheiro e a propriedade do veículo ser automaticamente transferida para a pessoa que comprou. É possível? É. Tem identidade digital no Brasil? Tem. Quanto da população brasileira tem identidade digital? 2%. O governo entrega identidade digital.